E no vídeo de hoje nós vamos fazer uma receita de pavê de ninho com morangos E pra fazer ela eu trouxe um convidado bem especial Chega pra cá, John MC Surpresa Eu dei, parceiro, o bagulho é doido Salve, salve, rapaz, verdade O MC pega o bagulho, mandaram outro link pra nós De outro CD, não sei se é algo ou se é bicho Mal do papo, tá cabraba aí Irmão, dá atenção, a gente mandaram essa aqui pra nós A primeira do álbum ou do disco Bacanchu do Blues Sinto Tanta Raiva Salve o canal dele Vamos ver ele revoltado Eu sinto tanta raiva que amar parece errado Cara, tudo louco é certo de pavê que eles fizeram aí Três quadrazinhos, cada quadradinho passa uma coisa Você parece um ultrassonho Você parece um ultrassonho Você parece um ultrassonho Você parece um ultrassonho Os negros serem cancelados Cantando sobre o que acontece, vejo que poucos mudaram Quantas vezes você já foi amado Cantar sobre o mar talvez seja mais revolucionário Sobre os amigos que matariam por mim Sobre o sonho de um carro Nossa, a gente vem ser, tem que deixar de ser raro Nem se a polícia me pedir para, para eu paro Me recordo dos meus ancestrais, todos continuaram Me culparam sobre crimes que não cometi E isso é tão errado Pensei em desistir, mas me acostumei com o peso de ser odiado Só porque venci querem que me sinta culpado Tudo bem, sempre fui maltratado Tanto estima sendo como eu, se tornou pecado Estou com o Zé Bilão, hoje eu vi consequente surtado Chega perto, vou contar um segredo Se acostume a ver preto e dinheiro São só notas, baby, não fique com medo Fiz milhões, continuei negro Surpreendente Vença, 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 vença mesmo Langerê da prata, prata e cristais finos É minha preta mesmo, é minha preta mesmo, é minha preta mesmo Meu time só ganha, nunca perdemos Nós é sem destino, o mundo é pequeno Meu time só ganha, nunca perdemos Nós é sem destino, o mundo é pequeno Nós é sem destino, o mundo é pequeno De mais pra nós De mais pra nós Pequeno De mais Pra nos efeito Exu Adara, Omokurim e todo fim Axé Olha só, só, sória, sé, lé, sé Axé Kodje, Kosije, Keninje, Wemi Axé Aqui lá, ó, láimutexu, Kuro Axé Aqui lá, ó, láimutexu, Kuro Axé A Xotu, Xosilaí, Niti, Ju Axé Rapaziada, pega a visão do bagulho Caralho, som da hora Da hora Porra, muita potline Um flow muito diferente Parecia até que ele tava falando Parecia que ele tava encaixando no flow Tipo, cantando, né, inversão Parece que tava falando, tá ligado? Tipo, poesia Parece que tava lendo uma poesia Foi com a visão muito da hora, mano Gostei, instrumental diferente também Esse final ficou foda Caralho, Axé Cê é doido aí Instrumental bolado O som é bolado Esse clipe que ele bota três quadradinhos assim Esse bagulho é muito louco Eu não tinha visto essa versão ainda, não Muito louco Simples pra caralho Diferentônio, mas da hora Assim, meu respeito Porra, som da hora, mano Aí, macetou nesse álbum, nesse disco Não sei ainda, mas aí Macetou Aulas, parceiro Porra, já vi dois sons Que é o da Glória Agulho Eu falei esse aqui Os dois tão aulas Cê é neurose Cê é louco Esse bag é embaçado Te falo Te falo Muita potline Muita potline Porra, muita potline E ele é brabo, tá ligado Que ele tem esse jeitão Que ele é meio louco Cê ligou? Que ele é um mano meio louco Mas ele é de bobeira de letra não, tá ligado Ele vem com os argumentos muito bons Com as pontilagens muito boas Ele tá sempre, ó Defendendo a cor Assim, meu respeito Fazendo as aulas Rapaziada Vejam o som Vejam o que vocês acharam Tamo junto misturado Fazendo os mais crianças Muito bagulho Top pra nós gravarem aquele react E a nova tropa Tchau